Música Muito boa noite, sejam bem-vindos à primeira edição de 2011 do Jornal de Sexta, aqui no Ancião TV. Música Continuam abertas as inscrições para o projeto Comunidade de Leitores, e hoje, subordinada ao tema A Descoberta de Saramago, que irá decorrer nos dias 13 e 27 de janeiro, e 10 e 17 de fevereiro, na Biblioteca Municipal de Ancião, entre as 18h30 e as 19h30. Este projeto destina-se a todas as pessoas que gostam de ler, partilhar leituras e debater temas, livros e autores. Clarice Medeiros, Mestra em Cultura Clássica e Narrativa de Ficção, irá coordenar estas sessões. Música A EDP, Serviço Universal, está a realizar uma ação de troca de lâmpadas economizadoras que se insere no Plano de Promoção de Eficiência no Consumo e que é financiada e regulada pela Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos. A face mais visível desta ação será a presença de duas carrinhas, devidamente identificadas, no próximo dia 10, segunda-feira, a partir das 11h, na Praça do Município em Ancião e na Praça Costa Rego, no Avelar. Cada pessoa poderá trocar um total de quatro lâmpadas incandescentes pelo mesmo número de lâmpadas economizadoras. Música Até ao próximo dia 14, as várias escolas básicas do primeiro, segundo e terceiro ciclo e ainda do secundário do Conselho de Ancião continuam a ser palco de diversos rastreios oftalmológicos. Os alunos são naturalmente o principal alvo desta ação, que se estende no entanto aos educadores e formadores, a outros funcionários não-docentes e ainda aos familiares diretos. Esta iniciativa cabe ao agrupamento de escolas de Ancião no âmbito do Programa de Educação para a Saúde, com o apoio do OMB Grupo Óptico. Depois do Alvores, Lagarteira, Torreval de Todos, Santiago da Guarda, Chão de Coce, Pedra do Ouro e Casal Novo, na próxima semana os pontos de paragem serão Avelar e Ancião. Até 19 de janeiro e a exemplo dos anos letivos anteriores, os alunos dos cursos profissionais da ETP-SICO participam no projeto Parlamento dos Jovens Ensino Secundário, subordinado ao tema Que Futuro para a Educação. Entre as diversas atividades que têm um lugar, destaco para a tarde da próxima segunda-feira, durante a qual irá ter lugar um debate com o deputado da Assembleia da República, Dr. Fernando Marques. Na segunda-feira seguinte, dia 17, haverá eleições na escola e dois dias depois, a 19 de janeiro, acontece uma sessão escolar a partir das 11 horas. De recordar que na passada quarta-feira, o auditório da escola foi o palco de um colóquio que contou com a presença dos vereadores da Educação das Câmaras Municipais de Ancião, Alvaiazre e Penela. Respectivamente, professor Fernando Inácio, Dr. Agostinho Gomes e Engenheiro Paulo Júlio. E um dia depois do final das festas natalícias, que se assinalou ontem com o Dia de Reis, tempo ainda para lhe mostrar algumas imagens da festa de Natal da ETP-Sicó, que aconteceu a 17 de dezembro e que contou com a participação de toda a comunidade escolar. Para além dos diversos momentos de animação, destaco para a entrega simbólica de diversos bens que ali foram recolhidos, à Dra. Maribel, em representação da Vereadora do Pelouro de Ação Social da Câmara Municipal de Ancião, Dra. Célia Freire. Posteriormente, estes serão entregues a famílias carenciadas do Conselho. Neste mês de janeiro, o Teatro Limpo está de parabéns, pois assinala os 14 anos de existência. E para marcar este aniversário, a partir das 21h30 do próximo dia 15 de janeiro, um sábado, subirá ao palco do Centro Cultural de Ancião com a peça Terra Fértil, um Conte Celta, cuja encenação é de Casimir Simões. Também a 15 de janeiro, mas quando ainda se vir a luz do dia, o Pavilhão Desportivo de Ancião acolhe um estágio nacional de Karaté, uma atividade organizada pela Kaizendo, Associação de Karaté, e pelo Ginásio Enerjim, que conta também com o apoio do município de Ancião. As atividades irão acontecer entre as 10h e as 11h30 e continuam de tarde entre as 16h30 e as 18h. Nos dias 14 e 16, uma sexta-feira e um domingo, está a exibição no Centro Cultural de Ancião a comédia Mega Mind, produzida pelos mesmos estúdios de Shrek, Madagascar e o Panda do Kung Fu. A história do mais brilhante e menos bem-sucedido mega vilão que o mundo alguma vez viu. Não se esqueça que apesar das sessões de cinema passarem agora a acontecer só às sextas e aos sábados, este fim de semana é especial, pois 15 de janeiro é dia, ou melhor, noite de Teatro Olimpo, como já lhe demos conta. In the eternal struggle between good and evil, good has always prevailed, but this time evil has a secret, incredible, totally handsome weapon. Me! Hit it! I made bad look so good. Dreamworks Mega Mind. You're kidding, right? Terminamos aqui mais esta edição do Jornal de Sexta, dando-lhe conta das previsões meteorológicas para amanhã e domingo na região de Ancião. Chuva parece ser a palavra de ordem para ambos os dias. Quanto a nós, estamos de volta na próxima semana. Até lá!